Algumas pessoas simplesmente não sabem perder. Algumas pessoas têm a evidência de suas fraquezas, de suas derrotas, mas insistem em lutar contra um inimigo muito maior. Portanto, quando o inimigo te subestimar, não o desaponte, mostre o seu poder. Caia em cima dele como um raio cai sobre a terra. Desfaça, desmanche, refaça, reconstrua. Mostre realmente quem está no comando e deu aviso, premeditando o resultado. Talvez assim passe a acreditar no seu poder. Eta Agnes. Eta Agnes. Eta Agnes.